Estamos aqui com o Carlos, ele é o biclampião e novo recorrido da prova aí. Fala um pouco da prova aí. Jorge, vamos você, em primeiro lugar, agradecer você e o seu blog, agradecer todas as informações que você passa pra gente. E eu digo que você é o meu paizão porque eu vou lá no seu blog lá e vou verificando tudo aí que foi o que me trouxe para as outras. A prova hoje, cara, uma prova. Uma prova cheia de feras aí das outras. Uma galera muito forte. Nós partimos hoje às quatro da manhã, mas mesmo assim o sal de dois barracas chegou a gente. É isso aí. O cara veio de três ultras e é a primeira colocada e ele quebra o recorde. Parabéns aí. Valeu, Jorge. É isso aí, valeu. Ó, o Jorge sou eu. Aqui, ó. Esse aqui é meu paizão, filho. Valeu, valeu, parabéns. Aqui é a Karine, primeira colocada no geral das mulheres aí. E campeã, aqui, recebendo aqui os cois. Ela fala um pouco sobre a prova aí. Fala aí, Karine. Ó, a prova foi muito desafiante. Foi 80 quilômetros, assim, bem feito, sabe? Fiquei muito surpreendida com a qualidade da organização. O percurso é bonito, sabe? E ele faz com que o atleta se supere a cada passada, a cada subida. E é uma prova que eu recomendo. E, assim, eu acho que os cariocas deveriam prestigiar mais esse evento, porque ele é feito muito, muito, de forma técnica, de uma forma também, assim, carinhosa. E eu acho que essa prova tem tudo pra afirmar no calendário da gente. Tá sim, parabéns aí, Karine. Isso aí, valeu. Tchau. 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 Tchau.